Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal Marca Digital. Essa é a nossa terceira aula e hoje eu trago para vocês as ferramentas de marketing do Nuvem Shopping. Então vamos lá, para começar eu vou aqui no menu lateral esquerdo, vou clicar na opção de marketing e ele já me mostra cupons, frete grátis, promoções e outras ferramentas. Eu vou começar com cupons e eu vou clicar nesse botão azul, crie seu primeiro cupom. Você pode criar o seu próprio nome, você pode dar o nome que você quiser, se você está fazendo uma parceria com um influenciador, você pode colocar Fernanda20, por exemplo, e você dá 20% de desconto, ou você pode clicar nesse botão gerar e o programa, o próprio sistema já gera para você o nome Promo Setembro, por exemplo. Ele vai gerar uma ideia de código que você pode estar utilizando. Depois que você criou o nome, você vai para o tipo de desconto que você quer dar. Se é uma porcentagem na compra, se é 10%, 20%, ou se é um valor fixo, ou se é um frete grátis. Você que vai escolher o que você preferir. Por exemplo, se eu colocar aqui porcentagem da compra, eu vou ter que determinar na parte de desconto o valor da porcentagem do desconto que eu quero dar. O valor fixo, por exemplo, é se eu quero que quando o cliente aplique esse código, ele já ganhe R$50, ele já ganhe R$20. Então, você que vai determinar. Porcentagem da compra, eu vou colocar 10%, e você pode limitar a quantidade de usos. Você vai dizer se esse cupom é ilimitado, ou se pode ser utilizado 10 vezes, 50 vezes, e aí você já pode fazer uma campanha em cima disso, dizendo que o cupom é limitado. Se for uma compra acima de R$X, ou se é para uma categoria de produtos, e se tem uma data específica. Então, você pode controlar tudo isso nessa parte de cupons. Depois que você finalizou, é só clicar em criar cupom, e o seu primeiro cupom está criado. Aliabe, eu só posso criar um cupom? Não, você pode criar quantos cupons você achar necessário. Aqui no painelzinho aparece quantas vezes foi utilizado. Você pode desativar, você pode apagar, e eu posso criar outro cupom. Eu posso mudar esse nome, por exemplo, de promo setembro, e eu vou colocar aqui frete grátis. E quando eu coloco frete grátis, eu mudo o tipo de desconto para frete grátis também. E aí eu tenho a opção agora, toda vez que meu cliente aplicar esse código, esse frete grátis, lá no carrinho de compra dele, ele já vai ficar frete grátis automaticamente. Então, é uma forma de você trabalhar os seus cupons. Você pode criar aqui quantos cupons você achar necessário. Na parte aqui no menu esquerdo, também tem o frete grátis, que nós já cadastramos nas aulas anteriores. Já fizemos isso, a parte de frete grátis. Na parte de promoções, eu posso colocar promoções automáticas. O que são as promoções automáticas? Quando eu clico em criar promoção, eu posso dar um nome para essa promoção, por exemplo, queima de estoque, e eu posso determinar o tipo de desconto. Se é comprar 3 e paga 2, se eu compro 2 e pago só 1, ou é um desconto por quantidade. Se a pessoa comprar 5 peças, ele já vai ganhar automaticamente um desconto. Então, você vai determinar se é 3 por 2, 2 por 1, ou desconto por quantidade. Por exemplo, desconto, se o cliente comprar 5 peças, ele vai ter um desconto de quantos por cento? Ele vai ter um desconto de 15%. Então, automaticamente, o sistema já vai fazer isso. Quando ele colocar lá 5 peças no carrinho dele, ele já vai ganhar automaticamente os 15% de desconto, que foi o que você determinou aqui. Então, é isso. Cria promoção, queima de estoque, você vai determinar o tipo de desconto que você achar melhor. Se você quer aplicar a todos os produtos ou a um produto específico, e já fica lá. Queima de estoque, tipo de desconto, 15%. Tá certo? Então, é isso. Você pode, a mesma coisa, igual ao cupom, desativar, editar ou apagar. Fica também as opções disponíveis para vocês. Essa parte aqui de outras ferramentas, seria uma forma mais avançada, que não é necessário para início da sua loja virtual. Então, a gente não vai focar nisso aqui, porque não é uma coisa que realmente é necessária para iniciar essas partes aí. Então, já vimos aqui a parte de marketing, a parte de cupons, frete grátis, promoções. Já vimos todas essas três partes, já estão finalizadas na parte de marketing do Nuvem Shopping. Eu vou aqui mostrar para vocês tudo que a gente já fez até agora aplicado. Então, temos 15% off, já aparece aqui, 15% off, comprando 5 ou mais. Então, o cliente já sabe que se ele comprar 5 almofadas dessa ou mais, ele já vai ter 15%. O cliente escolhe a cor, que foi o que determinamos nas aulas interiores. No carrinho já aparece a opção de PAC e SEDEX, lembrando que é calculado de acordo com o tamanho que você colocou do produto e o peso que você deu para esse produto. Por isso que é muito importante você determinar, fazer isso com cuidado, porque senão o frete fica muito alto e o cliente acaba desistindo da compra. Então, eu fiz aqui só um exemplo para vocês mesmo, mas quando eu for colocar o produto de vocês, coloquem com muito cuidado essa questão aí. Então, se o cliente colocar, por exemplo, tem ali o frete grátis a partir de R$200 em compras. Então, se eu coloquei aqui 3 almofadas, já passou de R$200 e aparece sucesso, você tem frete grátis. Então, o cliente já está com frete grátis. Se eu colocar o meu CEP aqui, você vai ver que aparece a opção aqui de PAC e de SEDEX e que se eu colocar lá 5 almofadas, ele vai aparecer que esse PAC está gratuito. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês como vai fazer. Então, eu vou colocar aqui 3 peças, já passou de R$200 e o PAC aparece lá como grátis. Então, ele vai chegar entre o dia 1º e sexta-feira, dia 2. Então, ele clica em finalizar compra e está lá aplicado. Está aqui o valor R$269,70. O custo do frete está grátis e ele pode aplicar o cupom. Lembra aquele cupom que a gente acabou de criar? Então, vou voltar lá. O cupom, o nome do cupom é PROMO SETEMBRO. E eu vou utilizar e vou aplicar esse cupom aqui agora. Então, PROMO SETEMBRO, ele já deu o desconto de 10%, ficando R$26,97. Então, já fica R$242,73. Então, o cupom já foi aplicado para o seu cliente. Então, é muito simples, muito fácil. Realmente, o Nuvem Shop é bem intuitivo e é fácil você aplicar e visualizar essas alterações que você faz. Eu vou fazer aqui novamente com vocês. Vou colocar 5 peças. Lembra que a gente colocou aquela promoção de 5 peças ou mais? O cliente já ganhava 15%? Então, aqui já está aplicado aí esse 15%. Coloquei 5 peças. Então, automaticamente, já veio o desconto aí de R$67,43. E o desconto 10% também ficou aplicado. Então, você tem que ter cuidado disso aí também para você não colocar muitas promoções. Se você colocar uma promoção dessa, você tira esse cupom de 10%. Senão, o cliente vai aplicar 15% e vai aplicar mais 10%. A não ser que você realmente queira fazer essa promoção. Senão, você tem que se atentar a isso e tirar esse outro desconto com o cupom. Então, já aparece para o cliente todos os detalhes aí. Ele vai preencher as informações de entrega, os dados pessoais, os dados de faturamento. E ele vai clicar em continuar e vai para a parte de pagamento. Então, é isso. Muito simples. Já organizamos a parte de marketing, a parte de cupons, a parte de frete. Já está funcionando tudo no site. Se você gostou, se inscreve aqui no canal, dá o seu like, ativa o sininho para você receber todos os vídeos. Sempre que tiver um vídeo novo, você vai ser notificado e você vai ser o primeiro a assistir. Tá bom? Muito obrigado e até a nossa última aula.